E aí galera, firmeza total, vamos começar para mais um vídeo, dessa vez a gente vai dar um talento aqui no Voyage A gente vai dar uma limpada aqui nos bancos, vamos dar uma lavada nos bancos, vamos nos bancos aqui de couro, tá ligado mano? Então dá para dar uma lavada, tá ligado? Vou dar uma lavada aqui no painel, vou dar uma limpada por dentro do carro Vou dar um talento porque está sujo aqui dentro do carro, vou falar para vocês, dá até para ver a sujeira aqui mano Vocês estão até vendo aí ó, tá sujo demais os banqueiros também, tá sujo do Voyageiro aqui A gente não dá aquele talento e é isso aí galera, vamos acompanhar no vídeo aí E já galera, na entrada do vídeo aí, vamos assinar o sininho aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito Vamos deixar os likes aí no começo, vamos compartilhar os vídeos para ajudar a gente a chegar a 4 mil inscritos aí E é nóis, e vamos acompanhar no vídeo aí E galera, tem uma novidade para vocês aí velho, tem uma novidade mano, eu comprei o volante da Sabero Surf Nossa velho, nem acredito no bagulho ainda que eu comprei velho Mano, estou sonhando para dois anos galera, só agora que eu estou trabalhando, tive a oportunidade de estar comprando aí Juntando dinheiro com humildade mano, vamos sempre com humildade aí E vamos que vamos aí velho, sem puxar o tapete de ninguém mano Eu estou crescendo sozinho, tá ligado, no YouTube aí mano Estou fazendo os vídeos, estou ralando dia a dia E estamos aí velho, na caminhada, na humildade sempre com os pessoal aí, na humildade sempre no coração E é isso aí, Voyageiro Estrala, agora vai vir o volantão da Sabero Surf né Está com esse volantão aqui, originalzão do Voyage, mas vai vir com o da Sabero Surf né E é isso aí galera, vamos que vamos E é isso aí, logo logo a gente vai estar fazendo o vídeo aí do volanteiro, a hora de chegar Me vejo a hora moleque E é isso aí 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 E aí E aí E aí E é isso 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 aí